Depois de mais de um ano de pandemia, boa parte das crianças continuam em casa sem aulas presenciais. Para que elas não fiquem entediadas, cabe aos pais montar um roteiro de atividades. E aí, haja criatividade. Veja na reportagem da Camila Teixeira. Com farinha de trigo, óleo, sal e curante de bolo, a Bruna faz massinha de modelar caseira com a ajuda dos filhos. Entreter as crianças em casa é um desafio até mesmo para a Bruna, que é recreadora. Essa pandemia modificou a vida de todo mundo, não só das crianças, dos adultos, da história de home office. Eu acho que atrapalhou muito o processo e a gente tem que ter disposição e paciência, principalmente paciência. Porque as crianças ficam em casa, elas não têm mais aquele contato com a criança dentro da escola, não tem todo aquele processo de brincadeira e de cansaço. Então, a gente tem que tentar adaptar dentro de casa esse ambiente mesmo para isso. A receita simples faz alegria do Bernardo, de seis anos, e da Catarina, de quatro. Parece um pão de queijo rosto. Parece um pão de queijo rosto. Tem maquiada sem a gente brincar, né? A gente brinca de tanta coisa, né, filho? A massinha é uma das coisas que eles mais gostam de fazer. A massinha, o slime, então, assim, é uma coisa motora muito gostosa, né? A gente fica brincando e eles sempre gostam. Então, a gente faz muito. Modifica, às vezes, a cor, modifica a hora de fazer, mas aí sempre tem massinha aqui em casa, não fica assim. Com a pandemia, as aulas online e o convívio com outras crianças foi reduzido. É preciso mesmo muita criatividade dos pais para minimizar os efeitos do isolamento nas crianças. Segundo essa psicóloga, brincar é fundamental na infância. Com o isolamento prolongado e as restrições sociais, ela afirma ser difícil dizer quais serão as consequências da pandemia para as crianças. O que eu tenho percebido? Tem feito falta, na medida que o brincar é um campo instrumental que também ajuda na aquisição da linguagem, que também ajuda para crianças menores, eu diria, né? Então, faz falta, na medida em que, claro, você pode brincar em casa, você pode brincar com irmãozinho, mas o campo da familiaridade, que é o campo do privado, é diferente do campo público. Então, teremos alguma consequência disso aí no campo, talvez, do laço social. A recomendação é, sim, brincar com as crianças em casa, mas sem excluir as atividades ao ar livre em família. No início da pandemia, isso estava sendo impossibilitado, muitos pais temerosos. Hoje, os pais estão mais, eu diria, cientes, nós todos estamos, na verdade, cientes de quais são os riscos. E nós temos que ver que as crianças precisam encontrar outros, outros semelhantes, brincar de correr, brincar nos parques, um piquenique. E aí E aí